Depois nós temos o disco de 5 anos do Sangue Latino, que chega nesse novo momento. Vale ressaltar que a gente olha para a capa do disco do Sangue Latino e vê sempre 6 integrantes no geral, porque todos eram, se não multi-instrumentistas, mas multifunção. Ninguém ali ficava sem um instrumento, né? Então, o Estrapasson era baixista, na verdade, né? Aqui a formação desse disco especificamente é Jorge Estrapasson, voz solo e baixo, Jorge Luiz Fakes, né? Guitarra e voz solo, Mário Maldaner nos metais, Jair Rosel nos metais também, Marcos Eliase no teclado, Kennedy Kirchner na bateria e esse disco é uma coletânea com os principais sucessos da banda até então. Se destacam aqui Minha Namorada, Janaína, no baile e Eu Disse Não, nesse disco de 5 anos do Sangue Latino, já o terceiro com o Estrapasson à frente da banda. Aí vem o volume 6, que é o Doce Companhia. No Doce Companhia, nós temos aqui Mais Que Amiga, Foram Teus Olhos, Carente de Amor e muitas outras ali que se destacam nesse disco. Acho que Mais Que Amiga é uma das mais bonitas desse álbum, pelo que eu ouvi. E aí vem um volume 7 aqui, que eu confesso que me causou uma certa estranheza no momento que eu dei uma olhada, porque era uma música Eu Te Amo Meu Brasil, era uma música que tinha uma certa pegada do centro do país, principalmente, e aí foi convertida nesse estilo bailão, mas só que um pouco mais lento. A música título, então, é Eu Te Amo Meu Brasil, mais uma vez com seis integrantes, Jorge Estrapasson à frente da banda. Formação geralmente com seis músicos, como eu falei, que se revezavam nos instrumentos. Mentira e Volte Amor, com uma inspiração muito clara em Não Se Vá, de Jane Irundi, essa última música Volte Amor, são músicas que se destacam. E também aquele estilo de música irreverente, muito comum dessa época, dos fins dos anos 90, que tem muitas bandas presentes. Desse disco do Sangue Latino tem a faixa Ela Só Quer Nhanhá, que temos aqui, neste momento glorioso do Sangue Latino. Vamos seguindo por aqui para o volume 8.